Você quer ganhar uma picareta mint? Passe aí no segundo link da descrição que tá rolando o sorteio. Salve, salve, galerita! Mais um presentinho para os apoiadores. E hoje, galera, eu vou enviar aqui a cintilante, mano. Skin de 2 mil bebucks. Vamos comprar, então, como presente para um apoiador, para o apoiador que tá usando a nossa deck Gabriel GF. Então, vamos que vamos. E se você também quiser ganhar presente, isso é muito simples. Me segue no Instagram, manda uma foto mostrando que você tá me apoiando e o seu nick lá no meu privado do Instagram. Só isso, que eu vou estar te adicionando e vou estar dando os presentinhos para vocês. Let's go! Agora vamos escolher alguém aleatório que já tá aqui, ó. Talisvan. Já apareceu na tela, Talis Underline Van. Bora, meu parceiro, continuar. Continue apoiando Gabriel GF na loja. Parabéns aí, Talisvan, mano. É nóis, meu parceiro. Enviar. Let's go! Enviando presentes. Sucesso! Todos os presentes foram entregues. Agora, bora para o vídeo. Você tem 10 segundos para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Porque no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer esse desafio da temporada 1 do capítulo 2. Stealth Controles. Controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Para aí, galera. Beleza? O que que tá falando? É o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite. E, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a como fazer esse desafio de você visitar os food trucks, beleza? Esses caminhões aí de alimentos, de comidas, hein? Lembrando que eu tô trazendo esse vídeo aqui adiantado, beleza? Então não sei a tradução aí desse desafio, mas provavelmente deve ser visitar diferentes food trucks. E o primeiro local fica aqui do lado aqui em fontes salgadas, beleza? Bem aqui na coordenada D4 aqui do mapa, bem aqui no meio, embaixo. Aqui na coordenada D4 é só você marcar bem aqui que você já vai tá encontrando aqui o caminhão de food truck, beleza? É só você chegar aqui que você já completa uma parte dos desafios. Você não precisa dançar, é só você visitar. E agora bora pro segundo local. Galera, segundo local fica bem nesse lugar aqui que eu estou marcando aqui no mapa. Bem aqui na coordenada F5 aqui do mapa. É só vocês marcarem bem nesse ponto vermelho. Você tá vendo que tem um pontinho vermelho ali, ó? Bem ali, ó. É só você marcar aqui nesse ponto vermelho que você já vai tá encontrando esse caminhão aqui dos food trucks, beleza? Então é só você visitar que você já completa mais uma parte pro seu desafio. Agora bora para o terceiro e último. Galera, eu tô caindo aqui no terceiro e último local, beleza? E pessoal, já vem deixando aquele seu like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Porque eu estou te ajudando. E eu também mereço um likezinho e uma inscrição aí no canal pra você não perder nenhuma ajuda pros desafios aí do Fortnite, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de novo pra não perder nenhum vídeo do meu live aqui no nosso canal. Galera, o terceiro e último local fica bem aqui na coordenada D2 aqui do mapa. É só vocês marcarem bem aqui. Marca nesse telhado aqui, velho. É só de você marcar aqui, ó. É só você descer aqui que você já vai tá achando que eu fui de truck. É só você visitar que você já completa mais uma parte pro seu desafio. Lembrando, se você quiser ganhar uma mint, tá rolando sorteio aí no segundo. Links que são lá no meu Instagram, beleza? Lá nas postagens. Então é só você entrar nas postagens que você já vai saber o que você faz pra poder participar lá tudo certinho, beleza? Que tá nas regras do sorteio lá na descrição da imagem. E também se você quiser ganhar presentes aí do Fortnite, é muito simples, muito fácil. É só você me seguir no Instagram, GabrielGFUnderRYT. Siga o meu Instagram. Agora é só você me mandar o seu nick e uma foto mostrando que você está apoiando o GabrielGF na loja lá no meu privado do Instagram. Lá no meu direct, beleza? Bom, pessoal, é esse o vídeo. Espero eu ter te ajudado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. E é isso daí, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.